E aí Colocou Coloquei Coloquei Alfa 1 não tem médicos Delta 2 Delta 2 Delta 1 Delta 1 Delta 2 Delta 2 Delta 2 Delta 2 Delta 2 Vem na T Não tem médicos Um médicos que já montaram Não tem nada Já tá pesado em não né Não tem inclinado É bem próximo Na água eles descem Para bem próximo Na água eles descem Para bem próximo 4,5 metros Ele desce Correto, mas tudo é próximo Ele tá indo mais a leste Tem contato melhor No radar Estão no Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tem nada O que é a área? Estabiliza um metro para o pessoal que precisa Para você, você entra aqui, vai chamar o leite Então você estabiliza um metro de altura, se não está muito alto e o pessoal cai na pista Cuidado para ninguém morrer afogado, tá? Pode não, mas pode não acreditar, morrer afogado É, eu esqueço de respirar Contra a pista aqui em nome da roda E? Vai para chão Sorte para quem não sabe como é que chega na superfície Com medo Vai para chão Pode desculpar Deve ter visto autorizado Desculpar 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 Estou fora já em Ordem, vou seguir a Ordem e ver se desse derrote, pareceu isso aí. O que é que é um ali? Caetano está autorizado, pode desembarcar. O que é que é? A minha deira, pode. O que é que é? Olha a de banca. Seguro, vamos fazer que ele não está no... Vamos lá. 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 E aí É ticai, tá? Vamos Caetan Vamos Se passa Se passa Vamos 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 Saiu todo mundo Nosso time anote Molicóptero oeste aliado Vou aguentar Tem um pontinho branco Norte Não, não é nada É o laser O ponto laser da arma Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O laser combina bem O terreno Temos um laser aliado oeste não sei cara eu não tô nem vendo helicóptero oeste copre pairando lá deve ser pô o que o que o rock só está preso? é ele vem andando preso Aqui não, pô. Malte, tenta, solta aí. Tchau. Foi só pegar a cobertura aí, não fica ninguém exposto. Tem marca no meio aí? Positivo, tem marca. Se ele vir aqui, ele pega o sniper, tá? Você está no segundo andar? Positivo, pode vir que está limpo. Caetano. Sobe no segundo andar aqui da casa, próximo do Fire, que você tem visual dos dois alvos por vitória. Caetano, nós vamos mostrar para você. Não, não, não sai não, não sai não. Vem para dentro. Você é doido? Foi mal, foi mal. Eu vou apontar onde está o sniper. Quem? Está deitado, tá? Daqui dá para ver ele deitado. E tem um cara na porta abaixo aqui. O importante é você pegar o sniper, tá? Você pegou o sniper ali em cima, e agora a gente consegue bater. Pessoal, pega a posição de tiro aí para a sul. Fica abaixado então, que eu vou ficar de pé para caso o cara tentar... Mantenha a cobertura e pega em posição de tiro, que a hora que o Marksman atirar pode ser que a gente leve retorno de fundo. Copiado, vou pegar a nota da casa aqui. Aqui, ó. Quantos alvos visíveis na posição sul, Romano? Eu tenho visual de quatro alvos. Positivo, aqui de solo a gente está com visual de dois. Parece que um de camisa azul é civil, confirma? Boa, valeu. Subi, obrigado. Positivo, esse aí mesmo. Que a Delta 1 no... Delta 2 informou. Positivo. Esse aí é civil. Camisa azul está... Só tem um sniper na verdade. Um, por último... Positivo. Um, vai pegar mais um embaixo. Seguir, aqui é o que dá. Seguir, o que dá aquele. Aparece no Oapai, quer dizer que a gente chata aí. Um, tá certo. Caetano, pode abrir fogo. Positivo. Só o Caetano, hein? Só o Caetano, hein? Só o Caetano, hein? Guarda foi específica. Caetano, abre fogo. Só o Caetano. O inimigo apareceu lá. Down. Caetano, olha lá, a oeste, a oeste do dado. Estão saindo dois. Todos liberados. Podem abrir fogo, podem abrir fogo, podem abrir fogo, podem abrir fogo. Foi fogo no final febendo. Pegando. Abatido, abatido, esse aí é abatido. Segura fogo. Eu não tô vendo, filho. Só tô atirando. Caiu. Caiu, galera. Caiu tudo. Ok. Eu não tava... a árvore tava na frente, só tava atirando. Tô avançando um pouco mais aqui pra frente. Tô bem ao sul ali, no topo de um prédio. Aí você viu os tropeitos de camisa azul, né? Dá pra subir nessa casa aqui, não? Não tô vendo direito. Não tem como subir nessa casa aqui, não tô vendo? Tem, pessoal. Aqui já era. Ah, verdade. Camisa azul e shorts azul. Você viu, gente. Você viu. Torcedor no Grêmio. Vamos movimentar ali pro banco pra investigar. User joined your channel. Vem, pessoal. Tô partindo, hein. Vamos movimentar, pessoal. Descendo. 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 A cola, Joel. Tô na mesma posição, Dorado. Mantém a posição? Estou na mesma posição pra você descer. Ah, beleza. Tô aqui embaixo, já. Já descendo. Tô naquela casa não. Mudei. Obrigado. Tô aqui, tô aqui com a galera. Tô aqui. Tô aqui, caminho. Pessoal, cobre leve. Visual. Visual, visual. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Tô aqui. Tô aqui aqui. Tô aqui. Ele também foi. Referência para o agrone morrer. Amém, galera. Direita. Testifica os carregadores da comando, o senhor Contato a sudeste aí, contato a sudeste Contato a sudeste Tem mais um, não? Negativo, dois Boa, pessoal, puxando no caminho Vamos seguir, vamos seguir Muito bom, hein, muito bom User left your channel Pessoal, vamos colocar as armas em alto Em automático, o marksman e o LMG ficam fora Então vamos entrar Segui, Dorado Vai entrar Pessoal, meu time tá entrando também pela porta do meio Tem um andar de cima, tem um andar de cima, um sobe, outro fica embaixo Segura o andar Volta, 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 americano, volta, volta, volta Já limparam o prédio já? Ali é boa, saindo O prédio tá limpo? Tem que procurar alguma, algum intel aí, seguindo aí, corredora norte Segue, Zé Deixa eu cobrei essa entrada principal aqui Dá, Alt-T, Alt-T, vê se você chega até onde eu tô Segura, vamos só terminar o reconhecimento aqui Porra, pegue essa porra aí Pô, bateu, porra Segura o andar, segue para o próximo, sobe Porta aqui, peraí Porta é dobre não, Medeiros? Prente civil, brand civil Pode ser informação, tem que investigar ele É, investiga o civil aí, interage com... Ó, disparo de arma pesada, parece TZU, hein Negativo, é o nosso helicóptero Ah, valeu Tô descendo o cu pra interrogar, hein, tô descendo pra interrogar Tá descendo com um, hein? Tá guarda, tá guarda, tá aqui. Tá ali, é um raio. Fica aqui, pô, sai na hora. Não saí, não saí, não saí, não saí. Veículo, hein? Que é um raio. Veículo, hein, pessoal. Tá vendo aqui, tá vendo aqui, tá vendo aqui. Tive o Azimuth, já avisa. Veículo chegando, hein, pessoal. Fica escuro. Parece ser de sul, pelo som é sul, hein. Ele derrubou uma árvore azul ali. Foque sem visual de veículo. Negário, pega a porta norte ali, ó. Pô. Ok. Copiar. Tem um civil com jet ski na água, pô. Tem outro civil aqui, mineiros. Tô prendo ele. E ele aí? Tô andando com ele. Tô vendo. Descendo com mais um prisioneiro. Copiar. Continua fazendo... ...varredura aí do prédio. Já tá limpo a rola. Não, mas procura o Intel, procura o Intel. Documentos, passos... Devagar, passar o Intel. Aqui, ó. Ok. Descendo. É um helicóptero que ele tá ativando. Tá lá em sala novamente aí, pra ver se encontra alguma coisa. Nota 2, achou o Intel? Tô deu, só que ele é só. Nota 2. Nota 2, achou, mineiros. Já pode abrir o Intel. Descendo. Já tem posição nova. Já tem posição nova. Investigar segundo ponto. Copiar. Reagrupa aqui, Cassio e Minigari. Fora. O que faz? Contato chegando de Nordeste, segundo o helicóptero. Como é que posição? Contato no visual, alerte, azimuth 089. Pode abrir fogo. Ô, Dourado. Oi. A posição de Minigari lá em cima, cara. Tô aguardando um. Muito distante. Tem água? Deixa eu subir. Lá em cima. Vamo lá. Vem dentro. Esperando lá. Caiu, caiu, caiu. Veja aí. Posição leste, né? Leste, leste. Hoje em dia. Tem outro. Recarregando. Abatido. Caiu já, caiu, caiu. Rota 2 na escura? Tô aqui fora já. Podemos seguir pela rota aí. Copiou? Rota 2. Pessoal, vamo avançar, vem. Vamo movimentar, hein, pessoal. Tô desceando. Tô desceando. Tô desceando por aí. Tô desceando por aí. Vamos lá. Porra de planta do caralho. Acho que eu tenho um contato. Vamos lá. 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 O Roly caiu, to assumindo o comando Abre fogo a sudeste pessoal, AT no helicóptero Quem tiver AT lança no helicóptero To ferido Copiado Medeiros, limparei de solta Alguém vem a distancia do helicóptero ai Medeiros cheguei com o anjo, já to vendo Parei Médico, vem cá Dora To aqui ó, deitando aqui a tarabulinha Limparei de solta Tá, tá, vai escura Caralho, o Ghost desmaiou aqui, vou precisar de ajuda ai, é o Médico Que pariu hein O Médico ta caido, o Médico ta caido Tô curando ele aqui, vai ver se levanta O Médico caiu também, eu acho Eu fico dourado aqui Eu fico dourado aqui Não, eu to cuidando aqui ó, eu to cuidando do Ghost Ele é Médico, a gente tem que levantar ele A gente tem que jogar fumaça aqui Joga, joga a fumaça pra cobrir ai Essa porra Que porra foi as famazil Não, não, é nosso helicóptero atacando os cabos Tem que avisar no rádio ai Tem que avisar no rádio ai Tem que avisar no rádio ai Por esse helicóptero dar um suporte aqui em volta da gente Não, 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 não Visual do caminhão, cadê o outro A.T. que tava aqui? Estrupício Ei Chega aqui do meu lado Ah, tirei o turniquete, ele ta azul Medeiros, permissão pra bater o caminhão que ta atirando com essa rampesada na ele Vou botar a tala nele logo Vai lá, vai lá Vou examinar ele aqui pra ver o que falta agora dele Eu já estabilizei, entendeu? Surpício Chega aqui do meu lado Deixa eu encarar o pulso dele agora Esse ocadíaca tá forte Caralho, fogo pesado, velho É arriscado até de disparar Esse material baixa, caralho, fudeu Qual é a posição? Marca a posição em passo para o helicóptero Minuto Minha imagem tá toda travada Não sai do lugar, ó Tem um caído aqui do horário Porra, então, mas eu fiz o que eu podia no médico Agora é remédio Tô de pé Espera ele acordar Como é que eu vejo esse aqui que tá caído aqui? Como é que o sensibilitado ali? Vai examinar, puxar com o pulso dele O Ghost tá vivo Tô vendo se dá pra Fazer alguma coisa com ele aqui Vai entender que tá se aproximando de leite Perca Isso aí No... No hatch... 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 Vem ficar o kit nele Não, taca o pulso Tem que dar uma pilha fina nele O Fire morreu, o Fire morreu Tá, o Fire morreu Usando SBV Passa a lote aí Dentro da pedra, pera aí Vamos ver se não vai cair dentro Ele vai levantar daqui a pouco Tem morfina Medeiros, tá a sudeste da nossa posição A mais ou menos 330 metros Galera, tá levando fogo pra caralho Tô bom ver, tô passando informação aqui pro Fox Já tamo com a T, permissão pra bater com a T Se tiver bom visual pode bater Tem bom visual Ó, o Max nem tá morto aqui, cara Atenção a conta da leite Limpar a rede sopro, limpar a rede sopro Essa fumaça agora fudeu Sem visual, sem visual Corre, recorre Puta que pariu Tô pegado, cara Cara, tem que pegar essa T Vamos sair dessa posição, porra Vamos sair daqui, vamos contornar Vamos pegar outro flanco Vamos ficar parado aqui levando um tiro de carro Bora, bora Tem um cara ali que tá deitado Mas não tem como correr É, não tá, não tá A gente tem que sair dessa posição aqui Deixa eu ver se levanta o bucho Que não, gente Ficar aqui a gente vai pisar Não bota a cara nessa pedra não Pega esse ato e sai da mim Tô tentando pegar o ato, mas não tá conseguindo Manda é a fumaça, você pega e você ajuda aí Pra todo mundo levar tiro Outro médico Não tem Tem mais algum médico aí? Tem mais algum médico na equipe? Pergunte aí É só o gush Então fudeu, fudeu Vou ter que esperar ele subir Ele vai ter que subir sozinho Ele perdeu muito sangue Ele perdeu muito sangue É, vai ressuscitando Até ressuscitando Calma, peraí que Tá voltando a minha máquina Vou pegar essa porra Você até quer ver? Quer pegar o maxilene do cara? Alguém, ninguém vai pisar? Alguém, Siri, como eu? Alguém abordo o maxilene do cara? Não, não tem arma não Tá carregando Ok, só roco . 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 Cheguei com o Abissu ai, vamos segurar ai um pouco ai, vamos ver se o Ghost levanta, se pra não levantar, vamos arrastar ele daqui cara, vamos pegar uma posição mais protegida ai Acho que vai, tinha que arrastar Beleza Porra, não tem turniquete, não tem, como é que chama? Pala nessa porra Na mochila do Ghost, tem ai, pega aqui Deu de mais algum contato? Só tem que a faixa só Tem os contatos atirando a gente, mas eu não to vendo Minei Tinha um contato próximo aqui em baixo Chegou aqui, ta batendo tipo a caralho, já to ferido de novo Já to ferido de novo Ah, tomei Eu também Não sei de onde eu tomei Não tem como a gente levantar o Ghost Levantar e levar ele Não consigo carregar mas ele vai morrer E o Dourado também desmaiou mano E o Dourado também desmaiou mano Estabilizar, ele tem que estabilizar Estabilizar esse CFR? Estabilizar o que? CPR ou RS? Não, não, não Vê onde que ele ta ferido e estabiliza o ferimento dele Ele tá levando um tiro aqui velho Ele também é morto Ele tá levando um tiro na nossa direção mano Não clintoniza o cenário Ele tá levando o far кр Cont 팔 Ele tá levando um talde Ele tá levando o Ав O usuário deixou seu canal. O usuário deixou seu canal. Se inscreva no 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 canal.